Uma bala, um atirador, uma conclusão oficial da qual 75% dos norte-americanos duvidam. A ideia de que alguém pudesse pegar essa porcaria e atirar num alvo móvel é ridícula. Oswald foi um assassino solitário ou um bode expiatório. Uma nova prova, não apenas uma, mas três tentativas de assassinato. Após quatro décadas, o assassinato de Kennedy permanece como uma das maiores histórias não contadas. Pistas perturbadoras sobre um golpe da máfia, uma farsa do governo. Nós temos documentos da CIA que comprovam. E um esquema presidencial que permitiu que isso acontecesse. Depois de examinar tudo, desde o local dos disparos até a própria arma, a comissão Warren, encarregada da investigação do assassinato do presidente John F. Kennedy, concluiu que ele foi brutalmente assassinado por Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro descontente com laços soviéticos e simpatizante cubano. Hoje, a maioria das bibliotecas jogou seus exemplares da comissão Warren e a maioria das pessoas acha que eles devem ir para a sessão de ficção. Agora, os escritores Lamar Waldron e Tom Hartman expõem em seu livro Ultimate Sacrifice o que creem ser a verdadeira história por trás do assassinato de Kennedy. É uma nova versão da antiga teoria. Foi a máfia. Mas os escritores insistem que o conhecimento da máfia sobre um plano secreto dos Kennedy para derrubar Fidel deu à máfia o disfarce perfeito. Eles conseguiram assassinar JFK e assim forçar Bob Kennedy e outros oficiais-chave do governo a acobertar informações cruciais a fim de proteger o plano de golpe. É uma teoria vista com atenção por outros pesquisadores de JFK. Embora alguns discordem da conclusão, eles reconhecem que é um cenário bem pesquisado. Waldron e Hartman passaram duas décadas debruçados sobre milhares de documentos do governo. E entrevistaram personagens chaves com revelações a fazer. Esta é a prova. 22 de novembro de 1963. O presidente Kennedy morreu aproximadamente a uma hora, horário oficial, a cerca de 35 minutos. Enquanto o país estava envolto em choque e descrença. A milhares de quilômetros de Dallas, em um restaurante em Tampa, acontecia uma comemoração. O mafioso santo traficante ergueu sua taça e brindou o assassinato de John F. Kennedy. Para o mafioso Don Carlos Marcelo, em Nova Orleans, e para Johnny Rosselli, em Chicago, a notícia também era boa. A morte do presidente marca o fim da cruzada de Bob Kennedy contra eles. Uma campanha implacável que resultou em um número de ações contra o crime organizado 12 vezes maior do que em qualquer outra época. Carlos Marcelo explicou assim. Se cortassem a cauda do cachorro, matar Bob Kennedy, a cabeça do cachorro JFK viraria e morderia. No entanto, cortando a cabeça do cachorro, matando o JFK, a cauda do cachorro pararia de abanar sozinha. Sussurros de um golpe da máfia contra o presidente começaram a circular quase imediatamente. Não é segredo que a máfia odiava a família Kennedy. O motivo mais forte para o crime é autodefesa. E em se tratando da máfia, tenho certeza que eles viram isso como autodefesa. Depois que JFK foi enterrado, Bob ficou literalmente despedaçado, uma fração do que havia sido. Todos os processos contra a máfia recuaram. Bob estava em um jogo perigoso, perseguindo gangsters perigosos, enquanto sua família tinha um relacionamento complicado com eles. Desde a venda ilegal de bebidas do pai até o relacionamento de JFK com uma namorada do chefão. Mas outra ligação com a máfia viria a derrubar o presidente. Houve um acordo para usar a máfia para se livrar de Fidel. Durante anos, a CIA recrutou a máfia para ajudar a derrubar Fidel. A cruzada da administração Kennedy contra a máfia foi um tapa na cara. Uma traição. Foi a gota d'água. No verão de 1963, os elos distorcidos entre Cuba, a CIA e a máfia tornam-se a base para um complô para matar Kennedy. Mas uma decisão impensada dos próprios Kennedy seria o catalisador. Depois de inúmeras tentativas fracassadas da CIA para derrubar ou matar Fidel, com uma desastrosa invasão da Bahia dos Porcos, os irmãos Kennedy criaram seu próprio plano para eliminar Fidel de uma vez por todas. JFK enfrentava um dilema. Como ele deveria lidar com a situação cubana antes da campanha de 1964 decolar no começo do ano? Poucos oficiais da administração sabiam do plano. Entre eles, o secretário de Estado, Dean Rusk. Ficamos muito surpresos quando ele nos contou que John e Robert Kennedy se preparavam para executar um golpe contra Fidel Castro. Mas é um memorando da CIA de 28 de junho de 1963 que expõe a operação disfarçada. O codinome M-World. Kubak é o código para a CIA. E. Brumman, Cuba. E. Odeok, os Kennedy. Aqui nós temos uma arma que... Eles ecoavam chavões de Missão Impossível, a velha série de TV dos anos 60, em que o governo dizia que esses grupos tinham que estar baseados fora do continente norte-americano. Mas que se os Estados Unidos fossem acusados de cumplicidade, eles certamente negariam o conhecimento sobre essas operações. Esse documento da CIA, que já foi secreto, revela a data marcada para o golpe. 1º de dezembro de 1963. Faltavam poucos meses. Bob Kennedy se esforçava para evitar que o presidente fosse ligado diretamente ao M-World. O próprio Bob encontrou os líderes exilados cubanos para planejar o golpe. Tudo estava sendo muito bem controlado pelo Bob. Ele queria impedir que o segredo vazasse, como no caso da Baía dos Porcos. Você deve ter uma imaginação... Restava pouca dúvida de que Bob comandava o show. Mas o que Bob não imagina é que a M-World não é o único show na cidade. Mesmo quando a CIA destacou agentes secretos para o plano do golpe dos Kennedy, sem que os irmãos soubessem, a agência continuava a tramar em segredo com a máfia para matar Fidel. E é claro, esses complôs iam do sublime ao ridículo, como explodir charutos, edipelatórios e outras coisas. Mas também havia um sério cuidado, dedicado às tentativas de assassinato, etc, etc. Era um arranjo satisfatório para ambos. A máfia tinha ligações proveitosas com o submundo cubano, enquanto a CIA fechava os olhos para os jogos lucrativos, venda de armas e tráfico de drogas da máfia de lá. Os complôs da CIA máfia para assassinar Fidel Castro, dos quais hoje temos ciência, prosseguiram sem o conhecimento nem aprovação do presidente Kennedy. Fidel, 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 Fidel! No comando de um contingente da máfia, ninguém menos que Santo Traficante, Johnny Rosselli e Carlos Marcelo. Era só uma questão de tempo para ficarem sabendo do plano de golpe de Kennedy, através de seus contatos na CIA. Em julho de 1963, seis associados da máfia se infiltraram no plano. A CIA não imaginava que seus colaboradores da máfia agora eram jogadores no plano secreto do presidente. Waldron e Hartman acreditam ter descoberto a evidência que prova que tal cadeia de eventos aconteceu. Temos até documentos da CIA que mostram claramente que um líder exilado cubano chave, nesse caso, Tony Verona, recebeu 200 mil dólares da máfia de Rosselli em Chicago no verão de 1963. Mas a máfia percebeu que era uma oportunidade única para executar o que ninguém jamais ousara considerar. Sob a proteção da CIA, à sombra de um golpe secreto, nascia o complô de um assassinato presidencial. Alguma coisa aconteceu à comitiva. O hospital Parkland foi avisado para se preparar para um ferimento à bala grave. Quando alguém concebe algo glorioso, como matar o presidente dos Estados Unidos, deseja que o mundo saiba que foi de sua autoria o assassinato. Não foi Lee Haver Oswald. Essa velha declaração de Oswald, eu sou um bode expiatório, se tornaria a base para numerosas teorias de conspiração cercando o assassinato do presidente Kennedy. Será que Oswald foi o bode expiatório com papel pequeno em uma grande operação? Os pesquisadores Lamar Waldron e Tom Hartman acreditam que sua nova evidência do complô da máfia torna a trama de eventos que levaram ao assassinato ainda mais sinistro. Eu vou dizer, Sr. Genovisi, vai cooperar com a comissão? Em 1963, a cruzada de Bob Kennedy contra o crime organizado estava prestes a provocar uma retaliação que ele jamais cogitara. Você não vai nos dizer nada sobre usar o ácido para desfigurar uma pessoa, pedindo alguém para matar um homem. Bob passa dos limites quando ele põe os olhos no chefão da máfia Carlos Marcelo, de Nova Orleans. Marcelo era, segundo dizem, o chefe dos chefes, o chefão entre os chefões e ele sempre dizia que se três pessoas conhecem o segredo e duas delas estão mortas, não tem problema. Depois de ser submetido às audiências no Senado, a vigilância do FBI e até a deportação para Guatemala, Marcelo volta escondido para os Estados Unidos, determinado a se livrar de Bob Kennedy. O chefe da máfia de Tampa, Santo Traficante, também estava na cruzada para matar Bob Kennedy. Durante anos, ele ficou escondido em seu outro reino da máfia, Cuba. Havana era a fonte número um de recursos da máfia antes do regime de Fidel Castro tomar o poder e enxotar a máfia dos cassinos de Havana. Ela deixava Las Vegas no chinelo, com toda certeza. Pressionados nos Estados Unidos e desesperados por um retorno aos dias de glória em Havana, os chefes da máfia estavam mais do que dispostos quando a CIA os procurou para ajudar nas tentativas de derrubar Fidel. E como os mafiosos sabiam do plano de golpe secreto dos Kennedys, o M-World, eles então tinham o disfarce que precisavam para matar o presidente com suposta impunidade. Seria impossível investigar minuciosa ou publicamente o assassinato de JFK sem expor o plano de golpe em Cuba. Se Fidel chegasse a saber do plano de golpe, isso poderia levar a outro confronto com os Estados Unidos, como o fiasco da Bahia dos Porcos e a crise dos mísseis em Cuba, que quase levaram a uma guerra nuclear. Qualquer tentativa de assassinato pela máfia teria de acontecer antes de 1º de dezembro, data marcada para o golpe dos Kennedy. O cenário perfeito. Um local público, um prédio alto e a comitiva em carro aberto. Em novembro de 1963, a oportunidade se apresentou. Não uma, mas três vezes. Não só havia uma provável conspiração para matar o presidente em Dallas, como uma antes em Tampa, no estado da Flórida, e uma outra anterior em Chicago. Os atiradores da máfia teriam matado o presidente. Mas a máfia precisava de alguém para levar a culpa. O motivo de os três chefões quererem um bode expiatório envolvido em cada uma das três tentativas contra John Kennedy num período de duas semanas era desviar de imediato a atenção deles e jogar todas as suspeitas sobre Cuba. Através de suas conexões na CIA e na Força Policial, a máfia estudou a fundo sobre os homens de cada cidade, provavelmente para induzir a suspeita do governo e até mesmo uma possível detenção depois que o presidente fosse morto. E em Dallas, não havia melhor bode expiatório que Lee Harvey Oswald. Em Tampa, outro simpatizante de Fidel, Gilberto Lopes. E em Chicago, um ex-fuzileiro e fã de armas, Thomas Arthur Valle. Ele também tinha uma conexão cubana. Os antecedentes de Valle mostravam que ele havia sido treinado por cubanos anti-Fidel. Mas apenas três dias antes do presidente visitar Chicago, a máfia perde seu bode expiatório de lá. Valle foi preso em uma fiscalização de trânsito com um caminhão carregado de rifles e munição. Ele foi preso interrogado, mas não indiciado. No mesmo dia, há outro golpe fatal no plano da máfia de Chicago. Alguém avisa o FBI sobre a existência de uma equipe de atiradores lá, planejando assassinar o presidente. Supostamente, havia quatro homens nessa conspiração em particular. O agente do serviço secreto, Abraham Bolden, estava de serviço em Chicago quando o FBI contatou a agência local falando sobre um plano para matar o presidente. O que aconteceu a seguir chocou Bolden. Disseram para não deixar rastro de papel que todos os arquivos, anotações, qualquer coisa referente a esse caso em particular, tinha de ser entregue a esse agente especial encarregado. E disseram que esse caso nunca existiu. A viagem de Kennedy a Chicago foi suspensa no último minuto. O motivo oficial, o presidente deveria cuidar de assuntos relativos ao Vietnã. Esse cancelamento foi tão repentino que as pessoas já começavam a se alinhar junto à rota da comitiva, mas os Kennedy conseguiram abafar o caso e na época isso nem chegou à imprensa. A ameaça de assassinato nunca se tornou pública. Mais tarde, o agente Bolden tentou entrar em contato com a comissão Warren por conta própria. Ele sabia que enfureceria seus superiores. Eu acho que o serviço secreto queria contar uma história e eles queriam evitar qualquer contradição com a versão oficial apresentada à comissão Warren. Mas dias antes de testemunhar, Bolden foi preso. E mais tarde, ele foi condenado por suborno e instigação em um caso de falsificação não relacionado. Ele passa três anos na cadeia. Eles reuniram uma grande quantidade de evidências que comprovam armação contra Bolden. Eis um cara que era uma das pessoas que estava fazendo um trabalho bom e digno, que pensou ter uma informação que pudesse ajudar e, por isso, sua vida foi destruída. Por que não há nenhuma menção da tentativa de assassinato em Chicago no relatório da comissão Warren? Isso mostra o quanto tais tentativas eram secretas e que o sigilo que a cercava se devia a questões de segurança nacional referentes ao plano de golpe. Embora os chefões estivessem desapontados com o contratempo na primeira tentativa, o rápido abafamento da ameaça lhes deu confiança para prosseguir com uma nova tentativa de assassinato algumas semanas mais tarde. Uma tentativa de assassinato em Chicago algumas semanas antes de Dallas. Como a comissão Warren pôde menosprezar a ocorrência? Os escritores Lamar Waldron e Tom Hartman acreditam que houve um grande esforço para impedir que a comissão conhecesse a fundo sobre o assassinato do presidente Kennedy. E a máfia sabia que a versão do plano bem-intencionado para evitar a Terceira Guerra Mundial, para evitar o fim da vida na Terra, entraria em cena. Alguns dias depois de a máfia abortar seu plano para atirar no presidente em Chicago, membros do alto comando da administração Kennedy estavam agitados. Mas a máfia não era a fonte da preocupação deles, mas sim Fidel. Fidel foi citado brevemente antes do assassinato de Kennedy por dizer eu sei que o seu pessoal está tentando me pegar e saibam que se algo acontecer comigo, algo vai acontecer com o seu presidente. A administração temia novas tentativas para matar o presidente, mas seu foco estava em Cuba e não na máfia. A viagem para Tampa era importante demais para ser cancelada. J.F.K. estava pronto para fazer um discurso, um grande discurso sobre Cuba, amplamente divulgado, não apenas na imprensa norte-americana. Em várias passagens desse discurso, a CIA afirma ter escrito o que J.F.K. deveria falar. Era uma mensagem para o líder do golpe que Kennedy apoiaria publicamente no novo regime depois de Fidel. Mas pouco antes de Kennedy chegar à Tampa, a segunda tentativa de assassinato da máfia veio à tona com a circulação dos boatos sobre o plano. A força policial confirmou o complô, mas com a determinação do presidente em seguir viagem, isso não era consolo suficiente. Eles estavam muito preocupados com um prédio alto Floridian Hotel, o prédio mais alto de Tampa, com ampla visão para uma longa curva à esquerda do percurso. Na verdade, ele lembrava muito um depósito de livros, só que mais alto, com muito mais janelas livres. Em 18 de dezembro, a comitiva prossegue conforme planejado. A certa altura, o presidente fica em pé no carro. Isso não foi um desafio imprudente, foi Jack Kennedy mostrando para um aliado em potencial em Cuba o seguinte, estamos com vocês, estou disposto a correr esse risco por vocês, é um sacrifício que estou disposto a fazer. Todos estavam tensos. Kennedy, a polícia, o serviço secreto. O que eles não sabiam é que o chefe da máfia, Santo Traficante, soubera do vazamento por seu informante na polícia. A tentativa de assassinato em Tampa foi cancelada antes mesmo de Kennedy entrar no carro. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos. O resto da viagem do presidente seguiu conforme programado para grande alívio dos Kennedy e para a frustração da máfia. Só restava uma chance para matar o presidente antes que o plano do golpe entrasse em ação. Dallas. No dia da chegada do presidente, o chefe da máfia, Johnny Rosselli, desaparece de repente da vigilância do FBI. Quatro depoimentos não confirmados de informantes da máfia apontam Rosselli em Dallas no dia 22 de novembro de 1963. Eu não acho que ele ia pegar uma arma, correr para a rua e atirar em Kennedy caso não desse certo. Mas ele ia garantir que ninguém falharia. E havia mais alguém em Dallas, o proprietário de uma boate com um papel muito maior no assassinato do que o governo jamais admitiria. Jack Ruby era um gangster pequeno que se meteu com drogas, prostituição e outros ramos imorais durante várias décadas. De repente, Ruby recebe um pagamento misterioso de 7 mil dólares e começa a falar em se mudar para a parte mais rica da cidade. Ele recebeu dos associados de Jimmy Hoffa, chefe corrupto dos caminhoneiros que tinha ligações profundas com a máfia algumas semanas antes de Dallas. Então, mais uma vez, isso levanta todo tipo de perguntas sobre o motivo de Ruby ter recebido esse pagamento tão perto do assassinato. Como esse soldado raso da máfia se tornaria chave nesse complô para matar o presidente? Ruby era o homem da máfia com conexões da polícia de Dallas, um amigo de longa data de muitos policiais. Mas ele era mais que olhos e ouvidos da máfia. Se Oswald fosse preso pelo assassinato, seria função de Ruby matá-lo. Por quê? A teoria é que ele conseguiria entrar e sair da polícia sem problemas. Ele era o cara ideal a se contratar para matar Oswald. Ninguém, além de Ruby, conseguiria se aproximar o bastante para matar Oswald depois de ele ser preso. Na manhã de 22 de novembro, milhares de pessoas se alinharam na rota da comitiva presidencial em Dallas. O presidente estava com a primeira-dama, o governador do Texas John Connelly e sua esposa. Não havia qualquer ameaça em Dallas. E o Serviço Secreto pensou que pudesse respirar aliviado assim como o JFK, então as pessoas de certo modo baixaram a guarda em Dallas. A comitiva começou à tarde. Ao meio de e-meia, uma fila de limusine se aproximou do cruzamento da rua Houston com a Elm Street no centro de Dallas, a Dilley Plaza. Há uma curva fechada na rua Elm. O carro reduziu quase parando. De repente, o estampido de uma arma espantou os pombos e os espectadores abaixaram procurando proteção. Em menos de seis segundos, um presidente é baleado fatalmente. O número de tiros e a direção de que vieram seriam debatidos nos 40 anos seguintes. O rifle de Lee Harvey Oswald é uma réplica exata. A ideia de que uma pessoa que ficou dois pontos abaixo do mínimo exigido no teste de eficiência no manuseio de armas do exército poderia pegar esta porcaria e atirar no alvo móvel enquadrando a cena em menos de seis segundos é ridículo. Não há dúvida de que Lee Harvey Oswald estava no depósito de livros escolares olhando para a Dilley Plaza naquele dia. O caso da comissão Warren contra Lee Harvey Oswald parece incontestável. Um ex-fuzileiro descontente que desertou na União Soviética e que apoia abertamente Fidel. Em 22 de novembro ele estava trabalhando no depósito de livros escolares um prédio com visão perfeita da comitiva presidencial. O rifle de Oswald encontrado escondido no sexto andar disparou os tiros fatais. Ou Oswald atirou ou então alguém atirou usando a arma de Oswald. É disso que estamos falando. Mas por que Oswald não tentou escapar na hora? Em vez disso ele ficou no prédio por um tempo. Mais tarde ele disse às autoridades que estava no refeitório quando o presidente foi baleado. Um policial de Dallas que correu para o prédio em menos de dois minutos depois dos disparos declara ter visto Oswald no andar no andar onde fica o refeitório. Logo Oswald queria que ter dado os tiros fatais corrido para o lado oposto dos seis andares onde o rifle foi escondido voltado até a porta descido seis lances de escadas e ficado ali calmo frio e equilibrado até o policial aparecer. Muitas testemunhas declararam à polícia que ouviram outros tiros vindos da frente da comitiva presidencial da colina gramada da Dilley Plaza. A comissão Warren rejeitou tais relatos em seu relatório de 1964 determinando que Oswald disparara sozinho do depósito de livros. Mas até dois dos principais assistentes de Kennedy que estavam na limusine logo atrás do presidente insistiram que houve mais de um atirador. Ambos eram veteranos da segunda guerra mundial logo conheci o som de um disparo e estavam plenamente convencidos de que os tiros inclusive o tiro fatal que tirou parte da cabeça do presidente foi disparado de frente. Pouco antes de morrer Dave Powers um dos assistentes da Casa Branca fez uma declaração surpreendente ao pesquisador Tom Hartman afirmando ter sido pressionado a mudar-se o depoimento aos investigadores. Eu perguntei a ele por que você não disse isso à comissão Warren e ele disse eu queria eu bem que tentei mas era interrompido toda vez que falava nisso. Tantas omissões tornam a declaração da comissão Warren de que Oswald agira sozinho difícil de acreditar. Mas será que o complô complexo e sinistro descrito por Hartman e Waldron corresponde à verdade dos fatos daquele dia terrível em Dallas? Isso acrescenta muitos pontos à versão que temos do que aconteceu. não são os pontos que perturbam outros investigadores do assassinato são as conexões entre eles. Para acreditar que a máfia poderia se infiltrar no plano secreto de Kennedy para derrubar Fidel era preciso primeiro acreditar que esse plano ia mesmo acontecer. Os Kennedy não tinham um plano iminente para invadir Cuba. É claro que sempre houve planos de contingência os Kennedy sempre tinham cogitado diferentes cenários. Não resta dúvida que Fidel era uma pedra no sapato dos Kennedy. O plano de golpe de 1963 poderia ser simplesmente um dos planos em potencial para resolver a questão de Cuba. Sinceramente eu acredito que esses escritores o Sr. Waldron e Hartman confundiram o que eram planos de contingência com a realidade. Mas se M. World não passava de um simples plano de contingência por que esse documento até então secreto cita um levante geral agendado para 1º de dezembro. Esse é o relógio que comanda a cronologia do assassinato. Os mafiosos sabiam que tinham que pegar Kennedy antes do golpe ou perderiam sua vantagem. A versão de que isso culminaria em 1º de dezembro de 1963 está baseada na leitura de um único documento em que alguém diz logo faremos alguma coisa e escolhe uma data para isso. Não há outra base para dizer que algo grande ia acontecer naquela data e há muitas evidências de que isso não ia acontecer. Mas nem toda evidência precisa ser preto no branco para sugerir que o plano estava em andamento. N-World não era um plano de contingência, era uma operação ativa. Nós encontramos e entrevistamos pessoas envolvidas que eram de dentro. Se havia tal plano, por que nenhum dos principais conselheiros de Kennedy, inclusive o secretário de defesa Robert McNamara, sabiam disso? Eles acreditam que nem mesmo alguém do alto escalão do governo como um secretário de defesa estava sabendo desse plano dos Estados Unidos de invasão iminente. Eu acho um despropósito. Talvez não fosse uma questão de quem ficaria sabendo do plano e sim quando. Há um memorando que cita uma reunião a ser marcada envolvendo pessoas como McNamara e o secretário de Estado Rusk que desconheciam que todos esses preparativos eram de fato um plano de golpe. essa reunião ocorreria três dias depois da ida de JFK a Dallas. Mas se tudo isso for verdade, a máfia teria mesmo conseguido dar o golpe final? A máfia não era capaz desse tipo de estratégia política que foi imputada a ela naquele livro. A máfia acha que poderia se safar através de contatos em Washington, acreditando que eles acobertariam seu envolvimento no assassinato, já que uma investigação poderia expor o plano de golpe dos Kennedy em Cuba com o risco de uma guerra nuclear. A visão deles da máfia é um híbrido fantástico de Tony Soprano e Henry Kissinger. Mas o vasto império da máfia e conexões com o mundo policial atestam seu poder. Esses caras dirigiam impérios que competiam com a General Motors. eles não eram caipirões da Sicília. E havia mais. Se Kennedy tinha mesmo um plano para derrubar Fidel, os mafiosos não iriam detê-lo. Eles aprovariam. A cidade de Havana era uma fonte de renda enorme para a máfia. Eles estavam desesperados para voltar. Então, por que será que a máfia mataria o presidente Kennedy às vésperas de um complô do governo norte-americano para se livrar de Fidel Castro? Para mim, isso não faz nenhum sentido. Não faria sentido se Havana fosse a única mina de ouro da máfia. Mas não era. Cuba era café pequeno. Eles estavam se dando bem em outros lugares, estavam construindo um império nas Bahamas, tinham se infiltrado em Las Vegas. Ou seja, para eles, Cuba era uma mosca nas costas de um elefante. Finalmente, há a figura de Lee Harvey Oswald como o bode expiatório da máfia. Lee Harvey Oswald não era um garoto da máfia. Ele a derrubou para os Kennedy. Eles teriam lhe dado uma medalha, mas ele não fazia aquilo por eles. Lamar Waldron insiste que há evidências que Oswald tinha laços com o mafioso Carlos Marcelo. Investigadores do Congresso no final dos anos 70 encontraram seis pessoas que disseram que Lee Harvey Oswald trabalhava com o piloto de Carlos Marcelo e o detetive particular de Carlos Marcelo no verão de 1963. A chave para desvendar o mistério do assassinato e o envolvimento da máfia estava com o homem no centro de tudo. Lee Harvey Oswald foi mesmo o bode expiatório da máfia para matar o presidente. A inteligência militar concluiu que Oswald era incapaz de efetuar os disparos e de conseguir planejar o assassinato. Ele foi exatamente o que ele disse naquela noite na delegacia de polícia um bode expiatório. Mas a teoria de assassinato da máfia pode ter um erro grave. Não há evidência de que Oswald tenha trabalhado para a máfia, para a CIA ou para Fidel Castro conforme alegam outros pesquisadores. É por isso que o escritor Gerald Posner acredita que Oswald agiu sozinho. Ele era um jovem bravo e obcecado que tinha motivo, intenção e oportunidade para matar John F. Kennedy. Um sociopata de 24 anos fracassado esse era Lee Harvey Oswald. Com uma arma e uma mira de pouco mais de 20 dólares conseguiu disparar três tiros e matar o presidente dos Estados Unidos. Um coitado fruto de um lar desfeito. Oswald foi um excluído desde o primeiro dia. Ele sonhava em se tornar espião. Ele se alistou na marinha e foi achincalhado pelos companheiros. Aos 20 anos Oswald estava cheio de seu país. Ele resolveu desertar na União Soviética a arqui-inimiga dos Estados Unidos em 1959 e desertou. Ele foi aceito e anunciou aqui estou eu. Os soviéticos o interrogaram e acharam que ele era meio maluco. Intrigados com Oswald mas enxergando uma possível vantagem, os soviéticos o acomodaram em um emprego em um apartamento em Minsk. Ele se casa com uma russa e a KGB fica de olho nele. Eles ouviram suas conversas pois seu quarto em Minsk era agrampeado e concluíram que Oswald era estranho. Se Oswald aspira se juntar à KGB isso não acontece. Registros da KGB liberados anos depois mostram que Oswald foi apenas monitorado pela agência. Desapontado com a União Soviética Oswald voltou aos Estados Unidos com sua família em 1961. Ele mudou de ideia. Ele simplesmente disse que mudou de ideia. Eu não entreguei qualquer segredo. Deixem-me voltar para casa e deixaram. Mas sua aventura russa não passou despercebida pelo FBI. Eles ficaram preocupados que depois desse tempo na Rússia os russos pudessem tentar contatá-lo nos Estados Unidos então decidiram ficar de olho nele. Desempregado casamento em crise sentindo-se desvalorizado não por um mas dois países Oswald estava à beira de um colapso. Ele comprou um rifle e uma pistola pelo correio. A esposa de Oswald Marina lembra-se de ter tirado essas fotos elas foram tiradas no quintal deles em março de 63. Oswald estava orgulhoso de suas armas. Esse homem não tinha medo de atirar em ninguém. O presidente não foi a primeira tentativa de assassinato de Oswald. Sete meses antes de Dallas Oswald perseguiu o general Edwin Walker um político de direita do Texas. Ele atirou no general em 10 de abril quando Walker sentou-se próximo à janela em casa. Oswald acertou de raspão o braço entre Walker o tiro foi um mistério para a polícia de Dallas. Um caso só resolvido depois do assassinato de JFK. Eles tinham uma bala estilhaçada que atravessou a parede e entrou no outro cômodo e no final foi o Oswald. Para Oswald havia sido mais um fracasso. No verão de 1963 mais irritado e mais frustrado Oswald provocou um confronto com um bando de cubanos antifidel apoiados pela CIA. Ele foi preso e falou aos repórteres. Poderiam os atos públicos pró-fidel de Oswald selar seu destino como bode expiatório da máfia? Isso o coloca sob os holofotes que ele buscava e sob o radar da CIA. Na verdade nunca se acreditou quando a CIA disse se esse cara era só coisa de rotina nós não sabíamos nada sobre ele. Agora sabemos que eles o observavam com cuidado. Mas isso teria ido mais longe que monitoramento? Oswald trabalhava para a CIA? Não existe qualquer evidência de que Oswald trabalhasse para a CIA. Em setembro Oswald tentou emigrar para Cuba mas os cubanos não o deixam entrar. Ele ficou arrasado. Para ele foi a gota d'água. Ele ficou furioso. Em outubro e em novembro de 1963 o nível de frustração de Lee Harvey e Oswald o deixou à beira de um colapso. Seu novo emprego no depósito de livros escolares no Texas forneceu um benefício inesperado para um homem frustrado com um assassinato na cabeça. Em 22 de novembro de 1963 ao meio dia e meia ele estava no lugar certo na hora certa para o tiro perfeito. Oswald, grande atirador? Não. Mas o bastante naquele dia? Sim. Três tiros e apenas um foi o suficiente. Quando ele foi preso pela polícia de Dallas ele fez somente comentários perturbadores. Diferentemente de qualquer outro assassino na história americana Lee Harvey Oswald não ostentou seu crime com muito orgulho. Então, dois dias depois em uma fração de segundo ele é silenciado para sempre por um membro da máfia Jack Ruby. Ele foi baleado, ele foi baleado. Foi a morte de Oswald o fato de não ter havido julgamento que afastou a possibilidade desse caso ter sido resolvido. Oswald levou seu segredo para o túmulo e nunca admitiu nenhuma ligação com a CIA, a máfia ou outra pessoa. Mas ainda restam muitos segredos para serem revelados, enterrados nos próprios arquivos do governo. É muito difícil para o público e mesmo autoridades diferenciar o real do irreal quando se trata do assassinato de JFK e as diferentes teorias de conspiração. Lamar Waldron e Tom Hartman esperam que sua versão sobre os eventos se torne a definitiva. Não apenas pela teoria que eles propõem, e sim o que está por trás dela. os 17 anos de pesquisa em milhares de documentos. Nossa busca, a vontade de participar da abertura de registros referentes ao assassinato de Kennedy fez parte de uma ideia de que o governo deveria liberá-los. Mesmo assim, o governo não liberaria tais documentos por mais 20 anos se não houvesse uma forte pressão. Hollywood. Eu espero que o filme se tornasse um novo pensamento e um novo para oferecer um novo insight. Em 1991, o filme de Oliver Stone, JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, causou alvoroço junto ao público que já desconfiava da versão do governo sobre o assassinato e trouxe à tona outras teorias como um complô da máfia para matar o presidente. O que Oliver Stone retratou ao público norte-americano através de seu filme por enquanto pode não ser 100% verdade, mas está mais perto da verdade do que todas as histórias que ouvimos do governo. O grito do povo americano foi alto e claro. Abram os arquivos enquanto o próprio Stone testemunhava no Capitólio. A wall deve chegar lá. Como resultado do filme de Stone, o Congresso aprovou o ato da coleção de registros do assassinato em 1992. Uma junta foi reunida para analisar milhares de arquivos e torná-los públicos. temos que admitir se não fosse pelo filme não teríamos os seis milhões de pedaços de papel que temos hoje. Então, seja qual for o ponto de vista do filme, ele nos prestou um serviço. Apesar da farta documentação disponível na última década, somente alguns pesquisadores mergulharam fundo. Não basta dizer que é a terra dos malucos e doidos por conspiração. Nós temos que ir por esse lado porque a maioria do povo norte-americano, a grande maioria, continua acreditando que houve uma conspiração por trás da morte do seu presidente. Mesmo assim, alguns investigadores duvidam que o mistério JFK seja resolvido. Há muitos pesquisadores que se agarram à esperança que em algum ponto eles investigarão um documento dos arquivos do governo que esclarecerá toda a questão de uma vez por todas. Mas eu não sou um deles. Um milhão de páginas permanecem trancadas nos cofres do governo e elas não verão a luz do dia por mais uma década. Nessas páginas, talvez a evidência que provará ou refutará aversão sobre a máfia. Uma teoria estimulada pelas mortes de figuras da máfia que morreram antes de ter a chance de revelar o que podiam saber. depois de intimado para depor diante do comitê seleto da Câmara sobre assassinatos o corpo de Johnny Roussel foi encontrado em um tambor de óleo em Biscayne Bay. E ainda tem Robey que morreu de câncer em sua sede em Dallas dizendo traga um chefe da Suprema Corte eu tenho que falar com ele tenho que contar uma coisa que ele precisa saber. Sem esse testemunho os arquivos secretos remanescentes do governo são ainda mais cruciais. Um oficial do governo admitiu que mais de um milhão de arquivos da CIA relacionados ao assassinato permanecem em sigilo supostamente até 2017 quando se espera que todos os documentos sejam liberados. O repórter do Washington Post Online Jefferson Morley está processando a CIA para conseguir os documentos sobre Lee Harvey Oswald documentos que durante anos a agência negou possuir. Esses arquivos existem a CIA está com eles e briga na justiça até hoje 42 anos depois do fato dizendo não precisamos dividir tudo que sabemos sobre o assassinato de Kennedy. Quem sabe o que ainda podem conter esses arquivos escondidos? Se quisermos conhecer a história toda sobre o que aconteceu com John F. Kennedy em Dallas precisamos ter todos os documentos. O governo deve reter os documentos remanescentes sobre o assassinato até 2017 mas os pesquisadores de JFK pressionam por sua liberação. no livro pedimos uma comissão da verdade que diga vamos liberar o material vamos abrir e olhar para nós um bom começo seria abrir as portas para esse material. Com as portas abertas pesquisadores e historiadores podem finalmente resolver o mistério daquele dia sombrio de novembro de 1963. Versão Brasileira DPN Santos de novembro Tchau, tchau.